A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou testes clínicos no Brasil para uma nova vacina contra a Covid-19 do laboratório Sanofi Pasteur, que tem sédios na França e Estados Unidos. Os testes serão feitos em 150 voluntários brasileiros na Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Serão aplicadas três dosagens diferentes para definir qual a dose ideal da vacina que será testada inicialmente em grupos pequenos de adultos saudáveis e depois ampliada para maior número de pessoas.